Bom, meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a compra de um iPhone ou de qualquer outro top de linha. Vamos comparar, a ideia é comparar com a linha Galaxy, porque muita gente fala, puxa, comprar um iPhone é ostentação, você está gastando demais, é modinha e tal. E eu acho que no final das contas não é bem assim. Hum, peraí que congelou. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então eu queria mostrar para vocês aqui o caso de uma pesquisa rápida que eu fiz na internet. Acabei de fazer, deixei as abas abertas. Então aqui, um iPhone 8 Plus de 256 GB. Você consegue comprar no Submarino por 4.300 GB. No lançamento estava por volta de 4.800 GB. Então dá para encontrar por um bom preço, apesar de que tem um preço aqui bem próximo do lançamento. Então aqui, estamos falando em 4.373 GB. Agora vamos ver o Galaxy Note 8. Quanto custa esse aparelho? Eu comprei na faixa de 4.500 GB, quando eu comprei, quase 4.600 GB, 4.500 GB e alguma coisa. E agora dá para encontrar ele aqui, pelo preço mais baixo, de 4.284 GB com 128 GB. Então se você colocar um cartão de memória aqui de 128 GB, provavelmente ele vai passar esse preço aqui ou vai empatar. Eu acho que acaba passando, tá? Porque nós estamos falando aqui de 100 reais, de menos, de 90 reais de diferença. Então, veja que, tudo bem, se você comprar um aparelho um pouco mais simples, né? Se você comprar um aparelho mais barato, de repente, nem tão simples, tá? Um Moto Z2 Force, que é um top de linha da Motorola, você vai pagar menos. Mas, você falando de Samsung e de Apple, nós estamos falando de uma diferença de 100 reais. Então aqui, veja que eu não consigo ver a ostentação, não consigo ver que quem compra um iPhone está fazendo algum absurdo. Claro, tem o gosto de cada um, pelo sistema operacional, pelas possibilidades, tem a necessidade de cada um. Mas, o preço é muito parecido. Então, vamos voltar um pouquinho, vamos pegar aqui um iPhone 7 Plus de 128 GB. Estamos com o aparelho na faixa de 3869 GB, nas americanas. Agora, vamos dar uma olhada no Galaxy S8 Plus. Seria um concorrente direto. Aqui, nós temos uma diferença maior, 2969 GB contra 3800 GB. Então, aqui, o que dá para notar? Que tem uma perda grande, né? Tem uma diferença maior de preços aqui. E nós estamos falando de 64 GB contra 128 GB. Mas, aqui, o que dá para perceber? Que o iPhone mais antigo, ele acaba mantendo um pouco mais o valor. Então, o valor de revenda acaba sendo melhor. Se o aparelho é mais recente, aí você tem uma diferença menor com relação ao top da Samsung. Se o aparelho é um pouco menos recente, aí a diferença fica grande. Aqui, nós estamos falando de 869 GB para 3000 GB. Então, estamos falando aqui de 800 reais de diferença, né? Até um pouquinho menos, mas vamos arredondar. Estamos falando de 800 reais. Isso se comprar neste primeiro lojista aqui, que está com preço mais baixo. Se você for para outras opções, você vai encontrar um preço mais próximo. Ah, não. Esse aqui, ó. Tem 2,900 e 69, praticamente 3 mil, né? Então, se você for para outros lojistas aqui, né? Americano, submarino, pode ficar com uma diferença um pouco menor. Mas, em linhas gerais, aqui existe uma boa diferença. O que isso quer dizer, na minha opinião? Você tem um valor de revenda melhor no iPhone. Ah, então ele preserva mais o seu valor com o decorrer do tempo. Então, é um negócio que vale a pena sempre ficar de olho, porque dá para você vender e pegar um dinheiro maior no futuro, tá? Mas, assim, em linhas gerais, o que eu queria mostrar para vocês é que a diferença, que deixei até marcado, a diferença é muito pequena, então, assim, eu não entendo muito a briga, né? De um ou de outro. Acho que cada um tem que comprar o que é melhor para si, o que atende melhor. Agora, obviamente, vale a pena sempre lembrar, deixa eu voltar a câmera aqui, vale a pena sempre lembrar o seguinte, se você está falando de, por exemplo, uma pessoa que não faz, acho que eu vou tirar aqui, está bem devagar, né? Se você está falando de uma pessoa que faz download de música, faz download de filme e quer assistir no celular, aí eu acho que é mais adequado comprar um Android por conta de você ter uma facilidade maior de lidar com esse tipo de arquivo. Agora, se você usa Netflix, se você usa Spotify, por exemplo, então você pode transitar entre os dois sistemas numa boa, porque não vai haver problema, vai ser bem atendido em qualquer um deles. E é o que eu sempre digo, depois que você abriu o aplicativo, depois que você entrou no Instagram, depois que você entrou no Facebook, depois que você entrou no aplicativo que você quer, num Twitter ou qualquer um Waze da vida, o que você quiser, depois de entrar no aplicativo, é tudo igual, é tudo muito parecido. Então, não precisa brigar por conta de sistema operacional. Falou, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido de alguma forma esclarecedor. E é aquela história, em um primeiro momento, a diferença é pequena, com o tempo, ela aumenta, mas você tem um valor de revenda maior no iPhone do que num Android top de linha. Falou? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo que está na dúvida entre o Android e o iPhone, e também fazer a inscrição no canal e deixar o like, que ajuda bastante. Falou? Grande abraço, até mais, tchau, tchau. E aí